Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú registra pior semestre da história e Senado pode piorar situação. Pois é, o Itaú está desesperado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Baixado. Eu gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos. Por isso, seu canal está me deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês. Leandro, meu filho, Deus te abençoe. Pois é, com a situação da Covid-19, pandemias, agências fechadas, não abrem contas, não geram crédito, não liberam limites. E agora, com essa do Senado, pode piorar a situação do banco. Vamos à nota, então. Hoje, em especial, o mercado já está antecipando a votação do tabelamento de juros do cheque especial e do cartão de crédito. As ações dos bancos despencaram na Bolsa de Valores São Paulo AB3. Os líderes dos partidos do Senado decidiram que vão votar, na quinta-feira, dia 6, o projeto de lei do senador Álvaro Dias, que prevê que, até o fim de dezembro, os bancos restringam a 30% a cobrança de juros das duas modalidades. Retroativos a março, quando começou a pandemia, pouco depois do vice-presidente executivo do Itaú, Milton, afirmar em teleconferência que o banco viveu o pior trimestre de sua história. Veio a informação de que o Senado definiu o dia da votação do projeto. As ações do Itaú despencavam 6,5% até por volta das 13 horas. As do Bradesco, 3,71% e do Santander, 3,4%. O Itaú tem a maior perda porque o mercado também reflete os resultados anunciados ontem, depois do fechamento. O banco teve uma queda de 40% no seu lucro do segundo trimestre. Bradesco e Santander já haviam divulgado lucros menores na semana passada. Os três grandes bancos viram seus lucros caírem em cerca de 40% por conta da pandemia do coronavírus. Apesar dos índices de inadimplência dos bancos estarem caindo, isso só acontece porque as instituições puderam postergar o pagamento das dívidas para seus clientes em até 180 dias, sem precisar registrar em balanço. Mas as instituições estão se antecipando aos calotes e já registram bilhões em provisões para compensar a inadimplência que virá. O registro de provisões afeta diretamente o lucro líquido. Só para ter uma ideia, junto os três grandes bancos gastariam mais de 23 bilhões de reais só no segundo trimestre deste ano para fazer o colchão das perdas prevista com calotes, quase 90% mais que o ano passado. Pois é, se os bancos receberem esse timato aí dos senadores e for aprovado, vocês imaginam a queda que vai acontecer dos juros referente ao cartão de crédito e cheque especial. Isso retroativo a março, ou seja, tudo que foi pago com certeza terá que ser devolvido, de juros cobrados a mais de seus clientes a partir de março. Se isso for aprovado junto ao Senado e for realmente autorizado pelo Congresso, os bancos vão sofrer mais queda ainda, vai sofrer uma queda violenta referente aos seus lucros líquidos. Então, vamos aguardar, por isso o desespero dos bancos, se for aprovado essa medida aí, tá certo? Vamos ficar de olho, estamos acompanhando aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho